Os rolezinhos estão de volta aos shoppings de São Paulo, um deles foi realizado nesse fim de semana na Zona Leste. Seguranças e policiais cercaram a área, mas não adiantou não, a garotada foi pra lá e fez o rolezinho, ele tava marcado, amigo. Canto pra marcar presença. O evento Mega Rolezinho Shopping Itaquera foi criado em uma rede social. Com selfies, memes, muita gente confirmou presença, quase 3 mil pessoas. Na página dos organizadores, convocam jovens pro encontro ao lado da passarela do metrô. Pedem ainda que evitem brigas e não levem drogas e ainda terminam com uma proibição meio inusitada. Ninguém pode sair sem beijar. Sabendo do possível rolezinho, o shopping se preparou e espalhou seguranças por todo lado. Os guardas estavam na entrada da frente e nas laterais. Do lado de fora, motos da segurança vigiavam o entorno. Até o corredor, que dá acesso ao metrô, foi reforçado. Mas nem todo esse esquema conseguiu evitar o rolezinho. Pra não chamarem a atenção, os adolescentes entraram ao shopping e aos poucos. Apesar de todo o alarde das muitas confirmações, o número de participantes foi bem menor do que o esperado. Cerca de 200 jovens compareceram. Por volta das seis e meia da tarde, começou uma confusão na praça de alimentação. Os jovens cantaram. E também discursaram. Nós estamos aqui simplesmente para manifestar o nosso direito de consumidor, de cidadão brasileiro e de jovens. Mas em menos de meia hora, foram obrigados a sair. Uma liminar da justiça de São Paulo, apresentada pelo shopping Itaquera, proibia que o pessoal do rolezinho circulasse pelas dependências do shopping. E previa multa diária de 10 mil reais para qualquer contratempo. E agora a gente foi convidado no shopping a se retirar, onde eles iriam deferir golpes de cacetete junto aos meninos. E a integridade física de todos os meninos que estão aqui hoje é a priori pra gente. Do lado de fora, 10 viaturas da Polícia Militar. PM e coordenadores do movimento se reuniram. O tenente que comandava a operação pediu pra que eles saíssem do shopping. Se tiver que utilizar a força física pra cumprir a arte judicial, a gente pode. Sim. Inclusive a Polícia Civil, que eles estão aqui pra isso. Entendeu? Eu acho que não tem mal disso. A gente tá aqui só tranquilo agora. Aqui no caso, você tá descumprindo o que o juiz determinou. Não é pra ter aglomeração. Tá escrito aqui, ó. Vocês já estão aglomerados. Nós somos proibidos de entrar dentro do shopping. Até do estacionamento. A ordem judicial diz até o estacionamento. O líder do movimento dos jovens ligou para o advogado e recebeu orientação sobre o que fazer. O senhor está pedindo pra que a gente saia daqui pra que não precisamos usar a força maior do estacionamento. E tá todo mundo pacífico aqui. Depois de muita conversa, o grupo foi embora. A volta dos encontros marcados pelas redes sociais teria sido uma resposta à prefeitura, que cortou, desde junho, a verba pra realização de shows de funk e eventos sociais. Criados em 2014, eles são promovidos pelos programas Funk São Paulo, mais conhecido como Pancadão Oficial, e pelo rolezinho Cidadania, que ocorre em vários bairros da periferia da cidade. Em 2015, foram 22 eventos. Neste ano, apenas seis. Para os organizadores, a prefeitura alegou falta de recursos por causa da crise. Sem ter onde promover esses encontros, os jovens decidiram voltar os rolezinhos antigos, alguns realizados em shoppings. Há três anos, houve confusão também no shopping Itaquera. Seis mil pessoas se reuniram no local. Com medo, comerciantes fecharam as portas. Eles disseram que houve arrastão. Duas pessoas foram presas, um desempregado de 22 anos e um adolescente de 17, suspeitos de roubar celulares. Apesar de gerar polêmico, os jovens garantem que vão continuar a expressar a indignação e lutar pela volta dos eventos oficiais. E já tem outro encontro marcado. 17 de dezembro, no shopping da Zona Leste. Apesar de gerar polêmico, no shopping da Zona Leste.